Fala gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Interação rápida com vocês, uma atualização para quem está acompanhando a corrida eleitoral paulistana. Para a Prefeitura de São Paulo, o que eu preciso dizer para vocês, afirmar para vocês, que o Pablo Massal conseguiu nacionalizar uma campanha municipal. Inclusive, a última manifestação em São Paulo, 7 de setembro, no domingo, o assunto pós-manifestação não foi o pedido de impeachment do ministro, mas sim o Pablo Massal, que chegou atrasado, teve toda aquela treta, não subiu no palco, sobe lá na grade, a cena para o pessoal, a galera com bonezinho, depois a treta com Silas Malafaia, que eu fiz comentário aqui com vocês, está disponível essa nossa conversa, minhas observações sobre os excessos, tanto do Silas Malafaia quanto do próprio Pablo Massal, que veio ao público e pediu desculpas ao Silas, e mais uma atitude muito interessante, ele que não quer perder o eleitorado evangélico, tampouco o eleitorado da direita, que é o seu core, é o núcleo central da sua eleição, a decisão realmente é o público da direita. E saiu uma pesquisa agora, atrás em Tel, se não falha a minha memória, na eleição de 2022, que é o nosso último parâmetro, foi a segunda que menos errou, dentre as 10 ou 15, 15 institutos de pesquisa, a que menos errou, a segunda que menos errou, foi a Atlas Intel, e a Atlas Intel divulgou uma pesquisa agora, e por isso que eu vim fazer esse comentário aqui com vocês. Essa pesquisa reflete algo muito bom para o Pablo Massal e muito ruim, muito ruim não só para o Pablo Massal, mas muito ruim para a liderança da direita bolsonarista, muito ruim mesmo. E vou falar para vocês aqui, essa pesquisa, não só essa, eu vou separar aqui, as quatro últimas pesquisas revelam um problema para a liderança da direita bolsonarista, que precisam recalcular agora, os dados estão mostrando. Ah, se pega só a data folha, a data folha, pesquisa data folha e tudo mais, é tendenciosa. Mas está bom, as quatro últimas revelam uma coisa bizarra, e essa liderança da direita tem que parar de atacar o Massal, olha só o que eu estou falando. E você, enquanto cristão, escuta o alerta que eu vou te fazer agora. Bom, então vou colocar na tela para vocês a pesquisa da Atlas Intel, eu vou fazer uso desse modo de tela aqui, para depois ficar fácil colocar no Instagram. Terra Brasil Notícias está repercutindo a pesquisa Atlas Intel de hoje. Pablo Massal cresce oito pontos em nova pesquisa. Dentre os três candidatos que estão figurando ali para estar no segundo turno, para ganhar a eleição, Pablo Massal foi o único que cresceu. E cresceu vertiginosamente, ele cresceu oito pontos percentuais. É curioso, a gente tem que colocar isso como relevância, porque, dentre os candidatos, os principais candidatos, o único que performa em crescimento em todas as pesquisas é o Pablo Massal. Lembrando que essa pesquisa sai depois das campanhas na TV, a campanha oficial. Sem tempo de TV, sem a grande mídia ao seu favor, sem fundão eleitoral, sem coligações, esse cara está conseguindo crescer em todas as pesquisas, mesmo as mais tendenciosas. Esse é um fator que eu devo considerar aqui para vocês. Rapidamente, ele cresceu oito pontos percentuais, está empatado com bolos, e confirma o que uma outra pesquisa apontou. O Nunes está fora do segundo turno, em um possível cenário de segundo turno. E mais, tem uma outra notícia sobre o Nunes que vocês devem ficar atentos, principalmente a galerinha aí que está atacando, cristãos. Gente, Nunes não é uma opção para a direita. Bolos, principalmente. Então, se você é cristão, tem um cara aqui que... Espera aí, espera aí. Rapidamente, é o seguinte. Vocês que estão me acompanhando aqui, eu vou dar uma pausa só de três segundos para pedir para você deixar o seu like, o seu joia. Se inscrever e tocar o sininho, em três segundos você me apoia aqui. Deixa o seu like, se inscreve, toca o sininho e vai lá. Meu muito obrigado e eu te agradeço, viu? Bom, a outra coisa que eu comento com vocês rapidamente, eu já volto aqui para a pesquisa e vou falar das últimas pesquisas. Eu fiz um compilado e uma análise de dados aqui com vocês. Mas olha só, se você quiser entender o cristão, qual o posicionamento do cristão, como o cristão deve se comportar diante da política, eu escrevi um livro, um livro digital, tem 93 páginas, é um livro excelente e eu estou mostrando como era a política na época de Jesus. Como a política atuou para silenciar o ministério de Cristo. E vocês vão entender o discurso de João Batista, vocês vão entender quem eram os essênios, vocês vão entender quem eram os sicários, os herodianos, saduceus, fariseus e por aí vai. E as outras milícias menores ou grupos menores que atuavam politicamente também. Vocês vão entender sobre os elotes e por aí vai. Bom, este livro eu publiquei primeiro na nossa plataforma de ensino em cima, que é o Abaplay. O Abaplay. É só você clicar no link aqui embaixo se quiser assistir filmes para sua família, para crianças, filmes de ação, filmes bíblicos. Temos quase 30 filmes bíblicos e semana que vem estreia mais um. Aquele do Richard Harris, do Apocalipse, estreia no Abaplay na semana que vem. Bom, estreou filmes para a família. Bom, e tem aulas, tá bom? Nossa última aula, nosso último documentário sobre o Apocalipse Quântico, você deve assistir. E se você quiser adquirir este livro no Abaplay, é gratuito. Está lá, só você manter a sua assinatura. Todos os livros do Abaplay estão lá gratuitos, você não paga nada por isso. Fica na plataforma, você acessa tanto no iOS, Android também no tablet ou no computador. Tem aplicativo de TV para você assistir os filmes. Se você quiser adquirir só este livro, está disponível para você agora. Eu estou deixando aqui embaixo, inclusive eu coloco para vocês um banner com QR Code, mas eu deixo o link aqui embaixo para você adquirir somente o livro, tá bom? E este livro tem ali 93 páginas, que eu estou comentando o cenário político, eu falo sobre Herodes, os filhos de Herodes, por que Herodes matava os filhos, como aquela região estava dividida, o nome daquela região sendo mudada para Palestina, por que isso aconteceu, falo da igreja primitiva. Bom, vocês são meus convidados para entender um pouco mais sobre a política na época de Jesus. E sim, um cristão deve entender e deve estar sim atuando na política, senhoras e senhores. Ok, então o link está aqui embaixo. Voltando para cá, e eu vou ser preciso e rápido agora aqui com vocês. Voltando à matéria, vamos ler mais um pouquinho aqui. Em nova pesquisa, olha aí, leia comigo, por favor. Em nova pesquisa, vou colocar assim que vai ser melhor. Em nova pesquisa, o Instituto Atras Intel, divulgado nesta quarta-feira, 11 de setembro, a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. O cenário de empate técnico entre Boulos e Pablo Massal. Essa é uma constante, então precisamos trabalhar com essa realidade. O cenário Nunes e Boulos já foi descartado. Temos um cenário agora, Boulos, que caiu cerca de um ou dois pontos percentuais, está dentro da margem de erro, mas a pesquisa mostra Boulos caindo na pesquisa. Isso também é um dado que permanece. É uma constante em todas as pesquisas. Ou Boulos caiu ou se manteve estável. Diferente do Pablo Massal, que performa sempre na crescente. Ele sempre está crescendo. 5 pontos, 4 pontos, 2 pontos e agora esticou, por causa dos últimos debates. Ele esticou, abriu 8 pontos percentuais. Então Boulos empata com o Pablo Massal. Boulos lidera com 28 e Pablo Massal fica ali na casa aqui. Pablo Massal com 24%, ultrapassando o atual prefeito Ricardo Nunes. Massal foi o único candidato a apresentar crescimento significativo na pesquisa, cuja margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Nunes, com 20,1 das intenções de voto, oscilou dois pontos para baixo, sendo ultrapassado por Massal. Além dos três principais candidatos, Taba Tamarão registrou 10,7. da Atena de 7,2, Maria Helena, Marina, Helena, perdão, 4,7 das intenções de voto. Ali, do quarto colocado para baixo, continua basicamente a mesma. Não teve, por exemplo, a Marina não ultrapassou a Taba, ou tampouco o da Atena. Mantém aí a popularidade, tanto da deputada quanto do ex-apresentador. Olha isso aqui. Quem lidera a disputa da Prefeitura de São Paulo? Boulos com 28%, Massal com 24% e Nunes com 20 pontos percentuais. Agora, segundo o levantamento, Massal tem melhor desempenho entre eleitores. Presta atenção nisso. 31,5% entre eleitores, aqueles que possuem formação até ensino fundamental. Ou seja, a tática do Pablo Massal de acessar a quebrada está funcionando. De acessar o público que vive de assistencialismo, que é o público que basicamente é do Boulos, é o público da esquerda. Só que em São Paulo nós temos um público de nível superior, intelectuais iluminados, que gostam, que flerta com o socialismo e principalmente com o invasor de propriedades, que é o Boulos. Já o Boulos, só mais um adendo aqui. Pablo Massal performa melhor, segundo o Atlas Intel, entre o eleitorado e até o ensino fundamental. Ou seja, estamos falando de baixa renda, de classe social mais baixa, aquele público CD, aquele público ali, o público da quebrada. Ou seja, a tática dos cortes está chegando, chegou nesse público segundo essa pesquisa. Boulos está mais alto entre as mulheres e entre o eleitorado de ensino superior, que eu falei para você, esse corte aí da cidade de São Paulo. O Nunes lidera com eleitores com mais de 60 anos, 29%, entre aqueles que têm renda familiar acima de 10 mil reais. No cenário de segundo turno, tem aqui, essa pesquisa aponta um problema. No cenário de segundo turno, é uma pesquisa digital, rondômica, ou seja, por telefone ou digital, não é pesquisa física. A Atlas Intel tem essa metodologia. No cenário de segundo turno, o Massal perde para todos. O Massal perde para a Tabata, o Massal perde para o Ricardo Nunes e o Massal perde para o Guilherme Boulos. E o cenário mais acirrado entre Massal e o seu concorrente em segundo turno é justamente com o Guilherme Boulos. Porque com o Nunes, a margem do Nunes é maior. Com a Tabata, a margem da Tabata é maior. Nós sabemos que há uma diferença entre pesquisa e eleição. Muda-se completamente. Mas eu fiz uma pesquisa para entender na eleição de 2022 quais foram os institutos que menos erraram. E, para minha surpresa, o que menos errou foi o Instituto Atlas Intel. Ficou na primeira colocação. Falei na abertura do vídeo e foi a segunda. Mas o Atlas Intel foi o que menos errou. Ele apontou o Lula com 50% no projetado, Bolsonaro com 41%. Resultado final, 48,43% Lula, Bolsonaro com 43%. O segundo que menos errou foi o MDA. MDA, Lula com 48%, Bolsonaro com 40%. Terceiro que menos errou no Executivo Nacional, Paraná Pesquisas. Lula com 47%, Bolsonaro com 40%. Qual foi o resultado final? 48,43%. A terceira que menos errou foi a Quest. Ideia foi a quarta. E o IPEC, que é o antigo IBOP. Poder data, veritar e por aí vai. Vai aqui até a Bras Market. Então, o que eu fiz agora? O que eu fiz foi analisar o comportamento das últimas pesquisas. Primeiro, a Atlas Intel mostrou esse cenário de empate entre Boulos e Pablo Massal. Pablo Massal performando melhor naquele eleitorado mais simples. no popular, na quebrada, que um povo que é sequestrado emocionalmente, mas está muito nas redes sociais e pega esses cortes nas redes sociais. Ok. Agora, a pesquisa Veritar confirma algo que eu vou falar para vocês agora. A Veritar também errou pouco no Executivo Nacional, tem uma certa credibilidade. Veritar mostrou em agosto que Massal está com 30,9%, seguido de Boulos com 21%. Esta foi a segunda pesquisa que mostrou uma certa amplitude do Massal em relação ao Guilherme Boulos. Em terceiro, vinha o Nunes com 14%, 14% das intenções de voto. Ou seja, uma realidade aqui, a segunda pesquisa. A outra, a data folha, setembro de 2024. A data folha mostrou ali um equilíbrio. Tecnicamente empatados, Boulos e Pablo Massal. Enquanto o Nunes oscilava entre 17% e 20%. Guarde esses dados aí que eu falei. Olha, tem uma bomba para o pessoal que está apoiando o Nunes e criticando o Massal em Mude a Estratégia. Para na pesquisa, que é bem respeitado. Para na pesquisa, reflete o padrão semelhante. Boulos e Pablo Massal estão empatados. Boulos oscilando, variando na liderança, entre 24% e 28%. O terceiro colocado, segundo o Paraná Pesquisas, Nunes batendo o teto de 20%. Crescimento e queda. Pablo Massal foi o único em todas as pesquisas que cresceu. Nunes e Boulos caíram. Nunes caindo mais e Boulos oscilando ali. Boulos oscilando ali. Caindo 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, mais ou menos ali. O que eu falo para vocês aqui? O que é o dado que eu estou vendo um padrão? Primeiro padrão. Massal crescendo 5% e agora o Intel mostrando 8%. Só que eu vejo aqui o Nunes chegou no seu teto. Intel, Veritá, Datafolha, Paraná Pesquisas, 4 institutos de pesquisa. 4 pesquisas mostrando. Nunes chegou num teto e o teto do Nunes é entre 14% e 20%. 21% ele não passa disso. E um teto está claro aqui e é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Mesmo mostrando aqui para vocês, tem uma matéria aí. O Silas Malafaia critica Pablo Massal e diz que ele não é digno do voto da direita. Será mesmo que não está na hora de rever isso? Se o Massal, ok, você pode ter suas dúvidas sobre o Massal, eu tenho as minhas também. Mas entre Massal e Nunes, vamos dar uma segurada aí, né? E está óbvio que o Nunes está em um teto. O Nunes, pelas pesquisas, não está passando desse teto. É hora de recalcular se o cara está performando desse jeito, sem fundão eleitoral, sem o apoio declarado da direita bolsonarista, ainda recebendo ataques e críticas, sem tempo de televisão, sem coligações, sem padrinho político. Imagine o que esse cara pode representar para a direita, para o público cristão, conservador, para quem não quer ver a esquerda ganhar São Paulo e ver esse eixo sendo construído. Tacísio, Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo sinaliza para 2026. Prefeitura, governo, 2026, presidências. Se vocês quiserem contemplar um outro cenário, é hora de unir forças e olhar para os dados nesse momento. Eu sei que pesquisa é uma coisa, eleição é outra, mas quatro institutos estão apontando a mesmíssima coisa. O Nunes chegou num teto e só está caindo. Ele não tem chão, está só descendo. E o Massal não tem um teto. Não conseguiram estabelecer um teto para o Massal. Cresceu 8%. Ou seja, esse número pode mudar ainda mais. Vamos ver. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu estou gostando de fazer essa análise com você, porque eu acho que para o cristão conservador não há outra opção. Nunes não, mas é uma opção a hipótese alguma. É o cara que exonerou pessoas, é o cara que instituiu no Brasil, ele foi o primeiro prefeito a fazer isso. Passaporte, Furadinha, toda essa lacração, fechando o comércio Nunes. Então, tenham muito cuidado antes de seguir a orientação de padrinho político. Vocês são críticos. Leiam meu livro sobre quem matou Jesus. Os políticos leiam e vocês vão perceber o posicionamento do cristão na política. Na verdade, o cristão nunca deve ficar alijado do processo político para depois ficar pedindo para Deus ter misericórdia. Você tem que estar lá, atuante. Ok? Um grande abraço. Que Deus abençoe você. Essa é a minha análise, a minha opinião.